E agora nunca. Vou tentar trair eles pra cá pra trás. Meu Deus. Droga, 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 são muitos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Caraca, droga. Droga, 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 droga. Corre, corre, TG, corre. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Corre, TG, corre, TG. Vai, 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 vai. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Caramba, pessoal. Droga, droga, droga. Eles invadiram nossa base, pessoal. Caramba. Agora a gente não vai poder mais voltar pra lá, velho. Eles invadiram nossa base, pessoal. Agora já era. Caramba, deixa eu pegar. Que bom que tem essa crafting table aqui, né? Agora a gente pode construir o nosso barco. Mas, mas tudo bem. Porque os zumbis invadiram nossa base, agora a gente vai ter que caçar um novo rumo. Futuralmente eu trago aí a segunda temporada aí pra vocês, tá, pessoal? E é isso, galera. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, fui! 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 Meu Deus do céu! Saí de mim! Meu Deus! Caraca, velho. Paleeno. Parece a infecção chegou longe, velho. Meu Deus! Caraca, e agora o que eu vou fazer? Aparece que agora eu vou ter que continuar com a luta pela sobrevivência. O que é isso?